Fala galerinha abençoada por Deus que assiste os nossos vídeos aqui de jardinagem Galera, hoje eu preparei um vídeo top para os jardineiros de plantão aí que tem aí no canal aí ó Que tá me assistindo Galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo daquela composteira que eu tinha falado, que eu tinha prometido no vídeo anterior né A composteira 100% caseira que eu tenho aqui, que eu construí aqui Eu tinha uns materiais aqui, eu tenho ainda, porque tá aqui ainda Mas eu tinha uns materiais aqui que eu não tava usando e dava pra fazer uma composteira É por isso que eu não paguei, se tem aqui em casa pra fazer, porque eu vou pagar Então de repente vocês tem na casa de vocês aí os materiais e vocês estão, às vezes estão querendo uma composteira caseira Então já segue as dicas aí, já copia, pega o caderninho, vai anotando as dicas aí Então galerinha, vamos lá, vamos lá que eu tenho que mexer nessa composteira hoje também Por isso que eu resolvi fazer esse vídeozinho pra vocês, então vamos lá pro vídeo Então, minha composteira é essa daqui ó, essa aqui é minha composteira Mas é só isso Gustavo, claro que não Tem mais outra parte aqui, já vou explicar pra vocês Galera, vocês já podem ver, ó, que isso aqui é uma tampa que eu improvisei Essa aqui é a tampa original dela, que eu improvisei também Mas eu boto isso aqui por cima, pra prevenir mais ainda de cair chuva ali dentro, entendeu? Então, porque tá chovendo muito esse dia aqui Então eu vou falar pra vocês Esse daqui, esse galão de tinta aqui, é o pé da minha composteira Ele tava jogado no quintal, tudo aqui tava jogado no quintal sem utilização Esse rebalde aqui também a gente não tava utilizando, eu ia plantar nesse rebalde Aí eu resolvi fazer composteira Tenho dois, tem esse e tem aquele dali, entendeu? Esse galão ali ó, vocês tão vendo, de 20 litros De água É o galão que saiu da validade, galera Ele saiu da validade Epa, caiu aí Ele saiu da validade E não tinha como mais trocar por água, entendeu? Aí eu ia plantar ali nele Alguma planta, mas só que resolvi também fazer a composteira Então, a composteira vai ter quatro níveis Vou mostrar pra vocês Esse primeiro nível aqui, galera Vou abrir aqui ó Vou abrir aqui a tampa Vocês podem ver, tá cheio de folha seca E embaixo, vocês já vão ver já Vocês já vão ver o que tem aí embaixo Aqui, é o primeiro nível Toda matéria orgânica que tá aqui ó Debaixo dessas folhas Ela vai se transformando no churume também Aí esse churume vai cair aqui Churume é um líquido É um adubo líquido que vai cair aqui, entendeu? Que vocês vão ver em breve nos próximos vídeos Quando eu coletar, vou mostrar pra vocês Aqui vai ser a coleta do adubo líquido Do churume Aqui debaixo Dessas folhas secas Deixa eu pegar aqui minha colherzinha aqui de pedreiro Aqui não tem equipamento de jardinagem ainda não, galera Tô começando, né? Meu jardim aqui Não tem quase nada de jardinagem aqui Tudo improvisado Olha lá Já dá pra ver lá A matéria orgânica ali embaixo Vai dar bichinho? Vai Vai dar alguns bichinhos Mas é normal Eles que vão fazer a decomposição desses materiais, galera Entendeu? Olha lá Tá cheio de matéria Tem até matéria que já tá decomposta, entendeu? Tem até matéria lá que já tá Tem matéria que tá entrando agora em decomposição já Entendeu? Ali ó É bom vocês revirar também É... Pelo menos umas três vezes na semana É uma revirada aqui, ó Hoje eu vou revirar Vou até misturar essas folhas secas Vou até misturar, galera Aqui eu vou tacar mais folhas secas aí Hoje eu vou tacar mais matéria orgânica Cês vão ver Cês daí eu taquei Eu taquei ontem, cês daí, ó Ontem eu taquei também Olha lá embaixo como é que tá Ó Tem bastante coisa que já tá mal tempão aqui Mas eu resolvi Fazer há pouco tempo esse vídeo Por quê? Eu tinha esquecido de fazer o vídeo da composteira Mas aí eu lembrei No vídeo anterior que eu tava gravando O vídeo da poda Eu lembrei Pô, tem que fazer nada da composteira Então agora eu tô fazendo aí pra vocês Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar os outros níveis Cês já viram o que tem dentro ali Vou mostrar os outros níveis da minha composteira Meu filhote chegou aqui, ó Chegou aqui, me viu falando aqui Gravando aqui Já veio lá correndo Aqui É os outros níveis da composteira Vou mostrar pra vocês Como que eu vou montar ela aqui Vou pegar essa outra parte aqui Então Vocês tão vendo aqui no fundo Tem quatro furos Olha lá Por quê? Porque eu ia usar elas Pra plantar Outras plantas aqui Mas só que eu vou usar pra fazer a composteira mesmo Aí eu vou ter que fazer mais furinhos nela Pra quê? Pro churume escorrer bem Entendeu, galera? Nesse fundo aqui, ó O Caleb tá aqui O Caleb gosta de ficar perto do papai, né, filho? Aqui, ó No fundo Eu fiz bastante furinho Botei uns galhozinhos desse aqui Pra fazer a drenagem Tem até umas pedras grandes ali também no fundo Mas antes de botar os galhos, as pedras Eu botei um paninho no fundo, entendeu, galera? Pra não cair resíduo da composteira lá dentro do churume Então Aqui vai ser o primeiro nível, como eu falei O segundo é esse aqui que já tá enchendo O terceiro vai ser esse galão aqui Vai ser esse galão Aí a tampa do segundo nível Vai servir pro galão também, ó Tá certinho, ó Tá vendo? Aí quando encher esse Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse outro nível aqui Vou colocar aqui e vai virar uma composteira Eu cortei assim, ó Eu cortei desse jeito aqui Pra caber certinho, tá vendo? Aí vai ficar uma composteira de um Dois Três e quatro nível, galera E o quinto é o pé Entendeu? Então vai ter bastante terra adubada em breve, galera Em breve vai ter bastante terra adubada E agora Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar Esses Essas cascas de legumes aqui Casca de legumes Casca de De fruta O Caleb gosta de entrar na frente da câmera É, não pode comer isso daí não É pra composteira É pras plantas A gente já comeu Agora a verdade é planta Então Vou botar ali E vocês vão ver Como é que eu faço O Caleb já passou correndo pra ali Ele ficou calado Ele ficou correndo o tempo todo Então, galerinha Antes de eu jogar essa Essa matéria orgânica Dentro da composteira Eu vou mostrar pra vocês O negócio que eu esqueci de falar Esses furinhos aqui, ó Vocês perceberam aí Mas eu não falei Esqueci E falar sobre esses furinhos Que tem aqui em volta Por que tem esses furinhos aqui? Pior é, tampa aqui, ó Porque quando eu tampo Aqui, ó Quando eu tampo aqui por cima Deixa eu tampar aqui Quando eu tampo Aqui em cima não vai entrar Entendeu, galera? Vai ficar sem entrar Eita Só com uma mão só é complicado Vou deixar assim Finge que tá tampado certinho, galera Então Se tivesse tampado certinho E não tivesse esses furinhos Não ia ter passagem de ar Vocês concordam? Então Pra fazer decomposição legalzinha Tem que ter uma passagem de ar Então por isso Que eu fiz esses furinhos aqui, galerinha Tá entendendo? Agora Entra ar aqui dentro Da composteira Mesmo com ela tampada Sim E esses próximos aqui Que eu for fazendo Eu também vou fazer os furinhos nele Esse próximo aqui Quando eu vou fazer Eu vou tampar E vou fazer os furinhos aqui Esse daqui também Vou fazer igual eu fiz no outro Entendeu, galerinho? O Caleb tá aqui mexendo as cascas Então agora Vou mostrar pra vocês Como eu vou jogar as cascas ali De legumes As cascas de fruta Tá tampando ali, ó Isso aqui tá toda hora colado comigo, galerinha Vinte e quatro horas No duzentos e vinte né Minha esposa aqui, Camila Chegou pra me dar uma ajuda Aqui Uma moral aqui É isso aí E aí, galera? Camila tá aí me ajudando Vou botar assim Vem logo pra cá As balda é a nossa Falei pra eles que eu vou mostrar agora Como é que eu faço aqui Pra jogar as matérias orgânicas Então, galera Aqui, ó As caixas daqui Eu já mostrei pra vocês Ah, não tem essas folhas aqui? Pega aí, Camila Tem essas folhas aqui, galera? Eu vou deixá-las aqui E vou jogar, ó Tudo por cima Tem bastante Pô, tem mesmo Caramba Agora essa daqui Já encheu, entendeu? Essa daqui Aí, a próxima agora Vai ser o galão ali, ó Ah, é a segunda parte, no caso, né? É a terceira É a terceira? Porque o primeiro nível É o do churume Aham O segundo É esse aqui E aquilo vai ser o terceiro Ah, tá Aqui vai ser o terceiro, então Aí, eu coloco, ó Pra vocês entenderem Eu coloco todas as caixas de legumes Caixa de frutas Aqui Tudo que é matéria orgânica E aqui, ó Na sacola Eu tenho folha seca Nossa, deu uma volta de 360 graus É isso que eu tô olhando Aqui agora Tem as minhas folhas Essa aqui que eu tô juntando Das varridas que eu tô no quintal Das porras Isso aí Nada vai fora, ó Nada vai fora Aqui, pega aqui dentro Interessante aqui dentro Isso aí, ó Ó Vou comparar que tá bem aqui, galera Tá vendo que tá bem úmido? Tô As cascas Não precisa nem tacar De vez em quando De vez em quando Tá com um pouquinho de água ali dentro Mas bem pouquinho pra umedecer Não pode deixar encharcado, entendeu? Aham E não pode deixar seco também Tem que tá um pouquinho úmido Entendi Assim que eu aprendi, galera Eu tô repassando pra vocês Tô amando essas dicas do Gustavo aí, ó Eu mesmo tô gostando Tá aprendendo aqui Eu tô Agora, essa minha composteira aqui Vou deixar aqui até virar Terra Terra adubada Terra adubada, né? Vou tampar com a matéria seca Melhor terra adubada, ó De vez em quando eu vou vir aqui Ali, pega ali Tá pegando ainda? Tô pegando De vez em quando eu vou vir aqui Dar uma misturada Dessa terra aqui é bom Como eu já falei pra vocês aí Umas três vezes na semana Aí eu vou Quando eu acabar de gravar aqui Eu vou ficar fazendo ali, ó Os furinhos Aqui, ó Eu já vou preparar essa Vou fazer os furinhos aqui, ó Os furinhos É cheio de furinhos aqui Ah, é, tem quatro Mas tem que fazer mais, né? É, porque eu ia usar pra plantar Esse balde Mas eu resolvi deixar pra composteira mesmo É, melhor Aí depois eu vou fazer o furinho aqui Que eu falei pra vocês Esse daqui vai ser o terceiro nível Porque aqui o primeiro nível Primeiro, não Segundo nível já foi Já tá cheio Tá cheio Vai ter bastante terra adubada em breve É, daqui uns dias vai ter bastante terra por aqui É, aqui botando matéria seca em cima A gente evita aquele mau cheiro Aqui, pega aqui Ah, bafa, né? Tô pegando A gente evita aquele mau cheiro A gente evita as mosquinhas voando Pode ver que tem até mais mosquinhas voando aqui Que elas sentiram o cheiro Ah, é Mas como já colocou agora Vai abafar Vai abafar Aqui, ó Eu deixo as folhas também Abaixo dos furinhos, olha lá Pera aqui Abaixo dos furinhos, tá entendeu, galera? Ah, entendi O ar entra e circula aí dentro Pra não tampar, né? Tô top, né? Top demais Olha lá, pega ali Como que circula, galera? Olha só vem aqui tampando Só vem aqui tampando aqui Aí bota isso daqui pra cima Pra se chover Só mais uma proteção, né? Já mais uma proteção Isso aí Então, olha aqui, Camila Que eu esqueci Ih, é Tinha sementinha Tinha sementinha Mas a cerola que a gente come Eu guardo até a sementinha Ah, é? Porque esse daqui vira matéria Esse daqui vira adubo também, galera Na verdade, tudo é matéria orgânica Até a folha, né? Tudo E qualquer dúvida que vocês tiverem Olha lá, viu? Galera de baixo nas folhas Ah, agora é só botar as folhas com você Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, galera Deixa no comentário Que o que der pra me tirando De dúvida de vocês aí Eu vou tirando Eu gosto de responder sempre Os comentários de vocês aí Eu vou tampar aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi esse O vídeo de hoje Não foi um vídeo bem elaborado, Gustavo? Foi, não Não foi, não Entendeu? Ah, tá top, tá top Mas foi um vídeo mostrando a minha composteira Que vocês vendo aí, ó A minha composteira Vocês vão ter ideia pra fazer de vocês Entendeu? É isso aí Esse vídeo só foi um gatilho Pra vocês começarem a produzir A composteira de vocês Foi um incentivo, né? É, um incentivo Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Porque também A composteira não tá muito barata não Tá nada Eu dei uma olhada nos preços Tá salgadinho E quem não puder pagar Já se tiver os materiais Uns bonde aí na casa de vocês E der pra fazer Vocês fazem Entendeu? É isso aí Se não der pra fazer Vocês juntam um dinheirinho E compra E compra Então, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês de coração Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se vocês gostaram Se não gostou Deixa um dislike Não, um dislike é assim, né? Deixa um dislike E comenta aí Se tiver dúvida Se tiver dúvida Se não tiver dúvida Comenta aí Se você vai fazer Se não vai fazer E até o próximo vídeo Na câmera É isso aí Vamos ganhar E até a próxima Obrigado.